A CIDADE NO BRASIL A VACA SEGUE SEU RUMO LENTA COMO QUEM JÁ NÃO QUER MAIS VOLTAR COMO QUEM SÓ ACOSUMOU NO CANTO DAS ÁGUAS COMO QUEM JÁ NÃO QUER MAIS VOLTAR E OS OLHOS DA MORENA BOLITA AGUENTA QUE EU TÔ CHEGANDO JÁ NA HORA COM TEU CANTAR OUVIRAS A PUMBA E LEVA AQUI QUER MEU PARA DE VOLTA AO ITAJUBA INFOCO Rábio Luciano Como é que está a minha linda? Bem Como é que é essa escolha de... Quantas músicas estão nesse repertório? Já, você decorou? Bem, que eu decorei umas 10 músicas O repertório tem umas mil e trezentas músicas Está por aí? É mesmo? Eu não sou boa para decorar E são todas utilizadas constantemente? Porque é um bocado de coisa, né? Assim, varia muito pela questão do ambiente que você está Às vezes você programa um repertório E aí as pessoas pedem determinadas músicas Que nós temos E a gente acaba atendendo o público Luciano, vai de que tipo a que tipo esse repertório? Vai do MPP? Só completando a frase Por exemplo, por esse motivo que tem tantas canções Porque a cada momento que você toca Dependendo do lugar que você está Ou que as pessoas pedem Se a gente o tiver A gente faz a pesquisa e acaba sendo Então em algum momento Vão pedir aquelas canções de novo Então a gente está acumulando Fica um songbook ali, né? Agora O repertório nosso Fica dentro da população brasileira Então, assim Samba Bossa nova Mas dentro do estilo Algumas internacionais também A gente faz isso Ah, é? Algumas internacionais Nos rockzinhos Nos rock pop Sim, sim, sim É, tem bastante balada também Dentro da noite Pede, né? Dentro da noite Pede, uma festa fechada Dentro do MPP Vai sertanejo também? Não Não, né? Não A gente não vai Porque não é o nosso estilo Eu acho que quando você sai do estilo seu Não fica legal Quanto tempo tem essa dupla formada? Nas minhas contas, não é? Com fupate Quanto tempo tem essa dupla formada? Essa dupla Vai fazer 13 anos Vamos lá Vamos ver Quanto? É por aí É por aí É por aí É por aí E nessa E o que que veio primeiro? A união do casal Ou a união da dupla musical? Vamos ver se bate Vamos lá Veio primeiro Não, vieram juntos, né? Eu acho que uma coisa foi Decorrência da outra A gente se conheceu Uma vez Um dia Foi até na enchente de 2000 Nós estávamos Ele estava tocando lá no antigo Pão Carmo e Companhia Do Renato E aí eu cheguei para almoçar E pedi Pedi não A minha irmã pediu que eu desse uma palha Ele deixou Acho que ele deixou Porque estava bem vazio Estava ele tocando Com um amigo e nós Não tinha mais ninguém Ele permitiu que eu desse uma palha E aí cantei A partir daí Ele me convidou Para um carnaval E daí rolou Acabou que a gente acabou misturando também As coisas É muito difícil Mas quando você subiu no palco Você sentiu aquele clima Ou você nem aí Então, mas isso é segredo Ah, sim Segredo Conta a sua versão Deixa eu ver Que está batendo Meu Deus, quanto tempo Mas foi por quanto tempo Trabalha mesmo Que a gente canta Eu e Eu já fazia barbina Tocar com o Julinho Eu tocava com Muita gente Muita gente Você antes não cantava Você que estava no coral Eu cantei no coral da Pepe Quando o Marcão era regente E nós tínhamos também Um grupo de serenata Que era o Cantares A gente fazia serenata Nas casas Assim para ajudar Eu só fazia isso E cantava em casa Em festas de final de ano Reunia os irmãos Que em casa tem várias pessoas Que cantam E tocam alguns instrumentos Então a gente reunia Para fazer uma festa E aí a gente se divertia Não ia sair disso Mas aí eu tive a oportunidade Com o Luciano Eu tinha muita vontade De fazer barzinho Porque só coral A gente fica restrita A um tipo de arranjo A um tipo de música E eu gostaria Sentir o desejo De fazer bar E depois acabou Que deu certo E foi Daí uma carreira De 13 anos Já, hein? É, lógico, né? Houve algumas interrupções A gente deixou De cantar menos Deixou de cantar mais Cantamos menos Mas agora Mas agora a gente tem retomado Já fizemos festival Também Canção Já participamos De alguns O Luciano E a dupla Está agora Se apresentando Normalmente Com vocação Para bar Sim Está levando Retomamos o trabalho Retomamos Retomar o trabalho É, retomamos Vamos ouvir mais uma? Vamos Aliás, mais duas, né? A gente faz mais uma agora Entra no intervalo Começa a outra Depois a gente volta A conversa São duas Uma agora E a outra daqui a pouco Vamos lá Vamos fazer a Lua quebrada E o leite E o leite E o leite Sim Oi A lua está quebrada Mas quem fez isso com ela Foi São Jorge com a escada Foi o suspiro de donzela Essa lua enluarada Que eu conheço de outro dia Se quebrou Se quebrou Ficou pregada Na bandeira da Turquia Ou quem sabe Ou quem sabe foi o cucano Que tentou lhe dar um beijo Astronauta americano Que pensou que fosse queijo Oi A lua está quebrou Mas quem fez isso com ela Foi São Jorge com a espada O suspiro de donzela O suspiro de donzela Se coragem fosse medo Lá no céu eu subiria Perguntava 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 para São Pedro Se é lua ou melancia Mas quem mora Mas quem mora Mas quem mora nessa lua Mora só num pedacinho Sem poder sair Sem poder sair pra rua Bebe tudo até essa de mim Oi A lua está quebrada Mas quem fez isso com ela Foi São Jorge com a espada O suspiro de donzela Oi A lua está quebrada Mas quem fez isso com ela Foi São Jorge com a espada O suspiro de donzela O suspiro de donzela O suspiro de donzela O suspiro de donzela Ela é carioca Ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim Para dar Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar Para a paz E sonhei Só sei que estou louca por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Música 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 Parciado, hein? Vocês, eu lembro que eu já perguntei isso Vocês cantam muito em casa? Quando vocês dois estão lá? Não, não, nada Às vezes ela quer alguma canção nova A gente ouve, ela pega a gravação Dá uma passadinha lá Mas o mais legal é a noite mesmo Porque por mais que você faça em casa Mais sei lá, não, ele vai melhorar a noite Ele vai melhorar E é mais gostoso, né? Como é que a música Entra no repertório de vocês? Vocês escutam? Ou estão sempre pesquisando? Essa compositora aqui é bom? Essa cantora aqui é legal? O Luciano já, como ele cantava já na noite Ele já tinha um repertório Que ele havia feito já com outros cantores Quando eu entrei pra cantar com ele Eu fui colocando algumas coisas assim que ocultam Algumas cantoras Eu gosto das cantoras, né? Então, por exemplo... Adriana Calcanhoso Marisa Monte Tem uma cantora nova que chama... Paula Lima, né? Paula Lima A Paula Lima é ótima A Roberta Campos Eu tenho pesquisado bastante A Roberta Campos A gente tem no repertório Mas a gente ainda não tá fazendo na noite Assim, eu vou ouvindo bastante Porque ele tem facilidade De pegar as músicas De ouvido, ele toca Então, quem tem que aprimorar sou eu E a Maria Naidar também Então, eu gosto muito das cantoras Ele gosta muito de samba Samba antigo Ele tem conhecimento bem grande Então, é assim que as músicas vão entrando, né? No repertório Cássia Hélia A gente não fazia Cássia Hélia Mas tem muita coisa legal Que a Cássia gravou E a gente vai pesquisando É interessante isso Eu acho interessante O Luciano Você já tava na estrada do bar há muito tempo, né? E você percebeu Você também, né? Que teve uma época que se dizia assim Olha, agora só se compõe porcaria Bom mesmo era o tempo do Chico Buarque Caetano, Milton Nascimento O Borno E por aí vai Mas parece que essa visão tá mudando Você deu o exemplo de cantoras recentes Estão aparecendo também compositores novos Que estão com nível, né? E fazendo sucesso Então, porque eu daria só a frase Esse divisor de águas sempre existiu Não está dando isso aqui, mas sempre existiu Eu entendo que esse pessoal novo Que está cantando hoje É o pessoal que antigamente ouvia Os bons compositores Então, ali você pode deixar um pouco de lado A questão da idade É o que se escuta O que se ouve nesse caso O que se ouve na escola Enfim O que você mesmo ouve sozinho Então, aí que tá Falar assim que esta ou aquela música não serve Eu acredito que ficou A mídia tomou conta disso Uma coisa mais vendável Então, isso que se fala de sentimento A beleza da poesia Que até então havia Está voltando agora Porque os mais novos estão entendendo O que isso é importante E a gente tem bem Exemplo disso, né? Tocando no Brasil A gente com os anos Dez, dez, sete, sete anos Cantando, xixi Cantando, xixi Mas cantando Não é que Ah, essa música é legal Bom, bom, novo Não, eles cantam a música Então, aí você remonta os pais Então, mas esses compositores Cumprimentando só o que o Luciano falou Esses compositores novos Eles escutaram Então, Caetano, Gil E aí tiveram ali a influência De fazer a música Mas não é uma música Que está na mídia Ela não fica Não é uma música Para que o rádio Ele toca e explora, não Ela é uma música A gente tem que pesquisar mesmo Você tem que entrar na internet E falar Olha, o que está Roubando Nesse ponto Vocês acham que as redes sociais Estão ajudando Na divulgação De músicas de qualidade Que às vezes Não estão na mídia Como você falou Eu conversei com o Fernando Anistelli Do Teatro Mágico E ele falou assim Olha É internet É internet É a discussão Nada, nada Eu acho que assim Você O leve ficou maravilhoso Porque é boa Porque não é boa É, a internet Ela divulga coisa ruim Mas também tem oportunidade De divulgar coisas boas Mas eu acho que a mídia em si Televisão, rádio anal Por exemplo Se esse um um pouco mais Vai ficar batendo só naquilo De busca do idoso Então a internet Pelo menos Abre o lego Olha, na internet Você pode fazer pesquisa Por exemplo O Sofão Donato O Vinara Leão Não, claro Mas é porque também Esses compositores Antigos também Tem muita coisa deles Que a gente não conhece Esses dias Eu estava pesquisando O Chico Buarque Quanta coisa do Chico Que eu não conheço E esses cantores novos Eles pesquisam também E às vezes fazem regravações Você acha que é música nova Vai ver Chico É cantando É Gil Hoje é o que mais acontece É muita coisa E a tua fonte de alimentação Para você que faz pesquisa Também a internet Você usa a internet Hoje é mais fácil Hoje é mais fácil Mas é assim Eu tenho um material muito bom No seu nome de casa Que eu vi livro E muitas pessoas O meu filho Eu conheci Eu pedi eu fazer uma gravação Ele assustou Cuidar com o mãozão lá Na agulha E quase que não está a gravação Mas aí eu vou explicar A frente como é que funciona Então por exemplo A arte gráfica do dinheiro É muito mais interessante Os capas maravilhosos Claro Coisa que o CD Finito Não conseguiu Aplacar Então parte da pesquisa Conveniu que eu vim Com o Bramengo Que eu concebo até hoje Prefiro Agora a fonte da pesquisa Por exemplo Veja bem É até interessante Para o telespectador Usar esse tamanho Pega uma música Que você gosta Descobre o autor E começa a pesquisar Esse autor É o lado do dedo disso Aquela canção Que você gosta Que você está Um aqui mais Sabido Por exemplo Você vai Fussar a vida dele Ele irá Todo o trabalho dele Você descobre o autor Agora voltando As apresentações Da dupla A dupla Então está na área Está nos bares E como é que a dupla Porque uma vez Eu vi vocês se apresentando Estavam de trio De um percussionista Como é que a escolha disso Depende do evento Porque às vezes Eventos só comportam De uma voz Vamos animar Se uma música Mais curtinha Tranquilo E a gente já pergunta O pessoal vai querer Dar uma coisa A gente conta O pessoal vai querer Dar uma animada Mas agrega o que? Além de repercussão Vai entrar o teclado também? Teclado, para baixo De acordo com a necessidade Monta a banda Até os músicos Trabalham para a gente E o contato? E o contato? O contato? É, não E o contato Não é contrato É o contato 9714-2778 35 9714-2778 É esse E 9728-0931 35 35 Repete 9728-0931 E aí conversa com os dois Se os dois não tiver internado na roça É Depende Na roça não pega É isso Vou falar sobre a roça Aliás, muito bom Para o bom povo Ah, imagina Imagina Maravilhoso Imagina Nosso amigo Eide Foi passar uma tarde lá conosco E fez uma canção Lá para o lugar De tão lindo que é É? Muito legal Depois Vou trazer o Eide Aqui também Para mostrar o lado Musical do Eide Opa E aí nós vamos encerrar Ouvindo o que? Vamos de Maria Rita? Vamos Vamos Bom, deixa eu só agora Fazer um encerramento também E o Itajubai em Foco Vai encerrando agora Espero que vocês tenham gostado Nosso programa Obrigado pela audiência E não esqueçam Façam bem Fazer o bem não faz mal Ninguém Fiquem ligados A Fábio Luciano Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E a certeza do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ei, ei Ele não é de nada Ruiar Essa cara manada É só Um jeito de viver Na pior Ei, ei Ele não é de nada Ruiar Essa cara manada É só Um jeito de viver Nesse mundo de mágoa É só Ei, ei Ei, ei Ei, ei Transcrição e Legendas Pedro Negri